Hoje, eu falo ao povo, porque sou povo. Conheci Curitiba, quando vim aqui morar, ainda no colo de minha mãe, pela sua face, que não está na propaganda, que não está no cartão postal. Lá no Jardim Graziele, em Almirante Tamandaré, lá na Vila Macedo, em Piracuara, lá no Jardim Cláudia, em Pinhais, durante a década de 90, um verdadeiro campo de extermínio, no Campo Alto, em Colombo, para depois entrar no município de Curitiba, já nos anos 2000, com a felicidade de ser empacotador de mercado, no mercado Gasparin, de ser repositor de mercado no hipermercado Big, entre tantos outros empregos. Assim como o povo, eu, que toda a minha vida usei a unidade básica de saúde quando estava doente, e não os caros convênios. Eu, que sempre andei de ônibus, e não com os carrões que lotam o estacionamento da Assembleia Legislativa do Paraná. Eu, que até hoje moro de aluguel, e não nas mansões dos coronéis que povoam essa casa. Eu, que sou fruto da educação pública, com todos os seus problemas, e não no Colégio Medianeira, Positivo, Bom Jesus, ou os colégios internacionais bilíngues, que formam os herdeiros do poder, que acabam sentando nessas cadeiras à minha frente. Eu, que por conhecer os principais problemas do nosso país, do nosso Estado e do nosso município, tive a honra, a graça, concedida por Deus, no meu entendimento e na minha fé, para que eu me tornasse vereador de Curitiba. E lá chegando, eu percebi que os representantes da cidade eram visceralmente corruptos. Atuavam eles, não em nome do povo, do interesse público, mas sim de acordo com as orientações do prefeito Rafael Greca. E por quê? Porque achavam o Rafael Greca um grande líder? Não. Atuavam nessa fidelidade canina, tão somente em troca de cargos, de favores na Prefeitura, na Secretaria de Obras, vereadores centrados em seu próprio umbigo, cegos pela cobiça. Vi lá também os hipócritas religiosos, a chamada bancada evangélica, que não acreditam em nada, a não ser no poder. E em nome do poder, mentiu. Quando na Câmara dos Vereadores, eu lutei pela vida, tentaram me caçar. Porque eu falei que eram mentirosos, picaretas e charlatões, que prescreviam medicação sabidamente ineficiente e sem a competência para tanto. abriram um processo tentando caçar o meu mandato. E depois a própria empresa que fabricava Ivermectina disse, esse remédio não serve para tratamento do coronavírus. Em semestre, aproximadamente depois, eu organizei uma manifestação em prol das vidas negras, pela morte do Moise Cabagambe, do Urval Teófilo. E aqui em Curitiba, Quintino Correia, homem negro, africano, de Guiné-Bissau, que ali na Praça Carlos Gomes, no centro da cidade, tomou dois tiros de um grupo nazista. E mesmo debilitado, severamente debilitado, ele foi até a frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Igreja construída por seres humanos escravizados, que embora cristãos, não podiam frequentar a Igreja dos Brancos, porque o cristianismo dos brancos, fundamentava a desumanização, o apartheid, a separação. E por isso foi construída uma igreja só para pretos, como expressão do racismo branco, cristão da época. E adentramos a Igreja quando ela estava vazia, aberta, de forma respeitosa, clamando pela vida, novamente, pela vida. E o que fizeram os hipócritas? Mentiram. De ponta a ponta, construindo mentiras em ritmo industrial, a partir de tecnologias avançadas, robôs, programaram robôs para mentir na internet. E novamente me caçaram. E eu, feliz, alegre, perseverante, continuei dizendo a minha verdade. Mas como feliz, se você estava caçado, eu não nasci vereador ou deputado, e não vou morrer vereador e deputado. Eu nasci um ser humano, irmão de todos os seres humanos. e quero morrer assim. Talvez não inteiro. A trajetória é destrutiva, é violenta, mas íntegro. E aqui dentro dessa casa, falar da minha vida, da minha caminhada, não para exaltar a mim, mas para exaltar o povo. Porque eu represento o povo. fui agredido, difamado, e tido como vitimista pelo presidente dessa casa. Vitimista quando eu disse que aquele senhor, deputado Ricardo Arruda, mentiroso com Tomás, havia naquela tribuna dito que o jovem Caio José, assassinado pela guarda municipal, estava armado. Ele disse ali que o Caio José estava armado de faca e que colocava em risco a guarda municipal e os populares. E que por isso foi abatido como um animal. Ele disse, Ricardo Arruda disse, e nós entramos num debate, eu defendendo a vida e o deputado Ricardo Arruda defendendo a morte, os assassinos, cruéis e covardes. E o deputado Adhemar Traiano disse que eu era vitimista. Vossa Excelência será respeitada à altura que merece. Como sempre. Como os demais parlamentares. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Eu suspendo a sessão, solicito ao corredor que vem até aqui. Quando eu estava sendo altruísta, já que não era da minha vida que se tratava, e sim de um jovem que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que é meu irmão, porque ser humano, luz do mundo, sal da terra. E fui chamado de vitimista. E eu disse ao senhor Adhemar Traiano que ele não tinha o direito, o conhecimento, a capacidade de avaliação para desferir uma palavra tão violenta contra mim que da vida sofri algumas violências. E mais, disse que ele não era um exemplo de parlamentar. E reafirmo aqui, pois, corrupto. Assumidamente, corrupto. E o que foi feito? Pessoas tentaram me segurar, disseram em reportagens que eu estava destemperado, fora da razão, agressivo, louco, bandido, marginal, que minha voz não deveria ser ouvida. E o que fez a comissão de ética, que ética tem muito pouco, nessa casa, iniciou um processo recorde de cassação do meu mandato. e pelos corredores diziam que o meu mandato já estava terminado. Que era só questão de tempo. E, novamente, eu tive fé. Não me deixei abater. Confiei na verdade. E, dias depois, a verdade veio à tona. O processo em que o senhor Adhemar Traiano assinava uma confissão de que era corrupto. eu provei não só que ele era corrupto, mas eu provei a partir das palavras dele mesmo. E não mais por isso seria cassado. Mas denunciei outros poderes, como o Ministério Público, que fez esse acordo absurdo contra o interesse do povo, diferente do ladrão de galinha, famélico, da vila, de chinelo, sem camisa, que entra no mercado para roubar um pedaço de carne. Esse não tem acordo. Esse é o slogan de que bandido bom é bandido morto. O mesmo slogan que levou um sujeito execrável, sem nenhuma virtude, à presidência do país. Para os pobres, é a morte. E vendem a morte para ganhar votos. Muitos dessa casa, os mesmos que hoje silenciam, como o delegado Tito Barrichello, frente à corrupção que está a um palmo de seu nariz. Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. E eu, vendo e ouvindo, e como um parlamentar, com a função de parlar, de falar, falei. e estou sendo perseguido. O diretor jurídico desta casa, atual, o de Liardi, não foi ele atrás de ex-assessores meus para tentar coletar provas de que eu faria uma rachadinha? Quer saber a rachadinha que eu faço? E isso serve para o Ministério Público? Quer saber? Vai lá na Alameda Doutor Murici, número 270, no nosso projeto social, onde nós atendemos mais de 600 pessoas por dia. Lá nós fazemos a rachadinha, a divisão, o compartilhamento do pão. Lá nós rachamos o pão para quem tem fome. Enquanto isso, vocês, Ministério Público, protegem, blindam, colocam em segredo o processo contra aqueles que roubam, não para comer. mas para tirar da boca de quem tem fome. Nos respeitem, nós somos o povo, nós não temos medo de perder o mandato, de perder a liberdade, ou até mesmo de perder a vida. O ensinamento do nosso Cristo, que se fez irmão de todos, era que o ato maior de amor era o sacrifício, a doação extrema e radical, a história quis que estivéssemos aqui. O que é o o o o o o o o Obrigado.